Tá pra cá, obrigado pro mim e pro eu salvar Mano, tô gostando dessa ódio do Liquid, hein? Então, também tô achando boa, velho, 173, mas é jogo duro aqui, cara Bota a Seizão no Liquid pra mim, né, dele? Bota, 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 vamos, vamos Eu aposto 15, 20, eu falo pro cara, é jogo duro aqui o cara, bota a Seizão aí, imagina Non é, eu estou para o caralho! Para o caralho Me desculpa a rivalry Mas pelo amor de Deus Caramba, coisas proibidas Aconteceram, tá ligado Mas nós vamos ganhar agora Major a gente sempre lucra